Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco do que consiste o canal, ele se trata de uma série de entrevistas e conversas com profissionais que trabalham no campo da curadoria e suas relações com as artes visuais no Brasil. Então, nesse momento, esse canal reúne, grosso modo, entrevistas com profissionais nascidos no Brasil que aqui trabalham, pessoas nascidas no Brasil que trabalham fora do país há algum tempo e pessoas também nascidas fora do Brasil, criadas fora do Brasil e que vivem no país e exercem a curadoria de algum tempo aqui também. Esse canal, então, de certa maneira, ele preza por uma diversidade de depoimentos, ou seja, ele diz respeito às diferentes regiões do Brasil onde vivem os curadores e curadoras, às diferentes gerações também, né? Eu acho que é muito importante ter falas de pessoas que estão começando na curadoria agora e pessoas que trabalham com isso há muito tempo, diferentes lugares identitários também e, talvez, né, assim, uma das questões mais importantes, além disso tudo, diferentes concepções e práticas sobre o que seria a curadoria nessas relações com as artes visuais. Dito isso, então, explicado isso, temos aqui hoje mais uma presença ilustríssima. Queria agradecer aqui o tempo, disponibilidade e desejo dele também estar aqui e queria manter uma tradição aqui, que é pedir para ele, por favor, se apresentar um pouquinho para a gente. Olá, Rafael. Olá a todo mundo que está assistindo aqui a essa entrevista. Primeiro, agradecer o convite. Imaginam que esse trabalho que você está fazendo seja um banco de dados formidável, já constituído, sendo constituído, né? Eu, meu nome é Mariano Clatalfilho, eu sou de Belém do Pará, atuo aqui e, eventualmente, com um pézinho em São Paulo. Sou professor de artes, ensino o curso de artes visuais da Universidade da Amazônia e também no Programa de Comunicação, Linguagens e Cultura da mesma instituição. E venho atuando como pesquisador em arte e curador também, trabalhando como curador independente, basicamente desde meados dos anos 2000, mais ou menos, né? De lá para cá. E é isso. Para ser mais breve. Maravilha. Não, obrigado, Mariano. Vamos começar aqui mantendo uma outra tradição. Enfim, essa entrevista sempre tem duas tradições do começo, né? Que é essa apresentação e essa pergunta que eu faço para todo mundo. Queria que você me dissesse um pouco e pensasse também como é que era a sua relação com as artes, nesse sentido amplo, na sua infância e adolescência, né? Por quê? Tem um dado que me chama a atenção na sua trajetória e você mesmo falou por e-mail e também vi internet, pude pesquisar e encontrar que você, muito jovem, começa a fazer parte da associação fotoativa, né? Se não me engano, em 82 você se torna membro, em 82, se eu estou correto com os meus cálculos aqui, você tinha 18 anos, né? Então, queria entender um pouquinho, Mariano, como é que foi esse seu processo pré-fotoativa, digamos assim, como é que foi a sua relação, enfim, porque eu já ouvi de tudo, né? Pessoas que tinham práticas artísticas na família, pessoas que tinham interesse em cinema ou literatura, enfim, queria entender um pouco como é que você foi se encaminhando, digamos assim, para essa direção. Tá certo. Bem, antes de tudo, eu esqueci de dizer que eu sou artista também, às vezes eu me esqueço um pouco, mas ele está todo entremeado a todas as ações, as atividades que eu faço. Bem, o Fotoativa, de fato, foi uma base de formação muito importante para mim, né? Mas antes do Fotoativa, eu já havia começado a fotografar desde os 15 anos, né? E posso também situar uma coisa que tem a ver também com as imagens lá no final, posso situar o seguinte, eu fui, bem, a minha mãe era escritora, né? Adorava fotografia, adorava cinema e, de alguma forma, ela foi uma referência quase que total no meu repertório, né? Então, antes mesmo de encontrar o Fotoativa, o Fotoativa foi uma formação de experiência, de prática, de discussão, uma série de questões, mas antes disso, quando eu cheguei ao Fotoativa, é como se eu tivesse encontrado a minha turma, uma primeira grande turma, né? Dentro do campo das artes, em especial a fotografia, né? Mas eu tive uma relação bastante constante com a questão da arte por conta do universo literário, universo visual, universo imagético, que era um pouco, um pouco não, bastante passado para mim, pela minha mãe. Então, por exemplo, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, a gente, eu e meus pais, né, os meus irmãos, nós fomos para um apartamento que era relativamente grande para o número de imóveis que a gente tinha e a minha mãe sempre gostou muito de cinema. Então, por volta de 78, 79, entre os 14 e 15 anos, a gente tinha um projetor de 16 milímetros em casa e a gente fazia sessões de filme, né? A minha mãe promovia sessões de filme porque ela era muito bem articulada com os distribuidores. Então, naquela época, muito filme de arte também vinha na bitola de 16 milímetros, era passado nos cineclubes, então ela tinha contato, ela comprou um projetor de 16 milímetros que era operado pelo meu irmão pequeno, que devia ter o quê? Enfim, dez anos, nem dez anos, né? E a gente fazia sessões. Então, ali, entre os 14 e 15 anos, eu vi obras, por exemplo, do Antonioni, né? Eu vi alguns filmes franceses, alguns filmes que eram referências ali naquela época do final dos anos 70, né? Então, aquilo ali me influenciou bastante. Então, eu entrei no universo da arte por meio da imagem cinematográfica, da narrativa cinematográfica, que foi a minha mãe que resolveu me dar de presente uma máquina fotográfica, até porque ela era a fotógrafa da família, entendeu? Então, essa relação com a arte foi por meio da imagem, especialmente da imagem, do cinema, e que é uma coisa que me acompanha realmente até hoje e faz todo sentido. E, um período posterior, foi quando eu encontrei essa turma do Fotoativa e que eu pude, digamos assim, construir uma convivência mais, digamos assim, mais intensa, né? Com esse campo da imagem, com o campo da fotografia. Mas, antes, teve esse período da infância, adolescência, muito ligado a esse universo do cinema e da fotografia por meio também dessa relação com a minha mãe. Ótimo. Não, muito, muito bom saber. E eu acho que, em breve, daqui, algumas perguntas à frente, a gente vai acabar falando de novo sobre cinema, né? Então, acho que isso vai ser interessante saber desse começo em casa, digamos. Agora, queria que você contasse, então, Mariano, como que foi a sua experiência com o Fotoativa? Porque, pelo que eu vi também e pelo que eu pude estoquear, digamos assim, ali no seu verbete, na escopédia do Itaú Cultural, né? Tem essa relação com o Fotoativa. Teve também essa sua... O Itaú Cultural fala... Mariano Clautal participou ativamente das Semanas Nacionais de Fotografia, né? Em 85, em Belém, 87, em Ouro Preto, 88, no Rio. E aí, em 88 também, mais uma vez, seguindo o verbete lá, teria sido a sua primeira exposição individual. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi, né? Esse começo, não sei, desse encontro, tanto com pares em Belém, de respeito à fotografia, quanto também com pares em outras regiões do Brasil, né? Com essas Semanas Nacionais de Fotografia. Sim. O Fotoativa, na verdade, o embrião do Fotoativa, foram as oficinas de fotografia, umas oficinas livres, independentes, ministradas pelo Miguel Schaoka, que era um fotógrafo recém-chegado da França, né? Mas um paulista do interior da cidade de Registro, né? E o Miguel chega aqui, começa a fazer várias oficinas, mas também existia uma cena anterior na própria cidade, né? E essas oficinas vão começando a criar um grupo de pessoas, né? E que vai se formando, vai se juntando. E eu estou resumindo bastante, porque a própria criação da Fotoativa, ela é muito complexa mesmo, no período histórico do Brasil, ali de Belém, né? Inclusive, tem até um texto também que eu escrevi há um tempo atrás, tentando dar conta dessa, de como foi a formação do Fotoativa. Porque uma coisa interessante que eu descobri, depois que eu fui escrever esse texto, é que uma coisa é você viver, né? O tempo ali passando, e depois de um tempo, décadas depois, você se esquece de muita coisa, porque você está vivendo ali. E aí foi interessante, porque quando eu precisei contar ou refletir sobre o embrião da Fotoativa, eu descobri muitas coisas por meio de recortes de jornal, que eram coisas que eu estava participando, mas eu não estava me tocando como um componente ali no processo, né? Fazendo parte. Mas ele é uma junção de coisas, né? E o Fotoativa, quando começou a, digamos, se constituir num espaço, num ateliê, muitas pessoas chegando, trocando ideias, era um grande exercício de lidar com a imagem fotográfica, mas lidar também com as relações de percepção sobre o espaço, percepção sobre a cidade, né? E relações mesmas sociais, políticas, culturais com a cidade. Tanto que a gente, o Miguel, movimentava os chamados fotovaral, né? Que levava a fotografia para a rua, fazia os varais. Isso depois se expandiu também. O pessoal da Fonarte no Rio também começou a captar essa maneira, essa maneira de expor, de levar para a rua e discutir as imagens, enfim, numa situação muito mais expandida, já para fora dos espaços institucionais. Então, ali tinha uma força muito grande. E também, uma coisa muito bacana também, era que eram jovens, eram fotógrafos, artistas, né? Digamos assim, fotógrafos, que eram mais o ponto central, o eixo central, mas era um lugar frequentado por pessoas de diversas profissões, diversas formações, né? Então, tem muita gente hoje que é engenheiro, que é médico, que é, enfim, arquiteto, e que tem a fotoativa como formação até ampliada de percepção sobre o mundo. Então, o Miguel, o Skaok, ele tinha essa ferramenta interessante que nos possibilitava trocar. Agora, num ambiente específico dos projetos, por exemplo, projeto Cidade Velha, enfim, vários projetos que eram organizados pela fotoativa, saídas fotográficas e tal, havia uma discussão muito grande desta relação que nós temos cultural com a cidade, com o espaço arquitetônico, com o espaço edificado da cidade, refletir sobre a memória, o patrimônio da cidade, as questões, mas era uma discussão muito intensa sobre linguagem. E uma coisa mais interessante também é que não havia essa coisa de compartimentos, aí eu faço uma fotografia que é documental, eu faço uma fotografia que é experimental, eu faço uma fotografia... Não, não existia isso, né? Simplesmente as provas contatos eram colocadas na mesa, era uma galera, digamos assim, enfim, tinha dez pessoas e um ia opinando, ia conversando, e não havia esse limite. Eu acho que isso é um dado interessante, depois que a gente entra num percurso mais profissional e que você observa, vai estudar as categorizações e, às vezes, determinadas amarras de territórios, subgêneros, essa coisa toda, e Belém tinha uma relação muito mais misturada nesse sentido de olhar a fotografia como uma coisa para além da fotografia, mas, ao mesmo tempo, dentro da fotografia, não havia uma fotografia que era mais artística ou menos artística, entendeu? Então, acho que isso deu mais ou menos aquela coisa que o Zio fala, a régua e compasso, para você ter uma ideia de onde você está trabalhando e qual é a visão que você tem. E, nesse ponto, para mim especialmente, o Chicaoca tinha uma coisa muito profunda, e até hoje é com a percepção. Na verdade, nós estamos num mundo, o que a gente vê desse mundo? Então, tinham muitos exercícios sensoriais, essa coisa toda, e que era também a base de algumas questões. Isso formou gerações de artistas, fotógrafos e professores também, educadores nessa área. E, curiosamente, depois, isso passou a ser muito importante para mim quando entrei na academia, porque hoje um dos universos que me toca bastante, que me afeta bastante, que me interessa bastante, são os processos de percepção. Acabei fazendo o mestrado mais lá na frente, em semiótica, e isso, para mim, é uma base, é um norte que tenho. Então, é uma coisa, por exemplo, é um assunto que me interessa, questões muito ligadas à própria fenomenologia. eu tiro como se eu tivesse tido já uma introdução prática, em muitas questões ali, no início dos anos 1980, experimentando essas discussões, tanto sobre linguagem, tanto sobre a relação que você tem com a cidade, a memória e a história, e essa noção mais ampliada da fotografia como meio de conhecimento, como meio de percepção, e como entendimento sobre o lugar que você está. Agora, conta, então, um pouquinho, já que você, como você falou aí no começo, você falou, claro, brincando de sério, ah, eu esqueci de dizer que eu sou artista também, eu também tenho uma prática como artista visual, queria que você contasse, então, sobre essa sua primeira individual aí em Belém, e queria que você comentasse um pouquinho também sobre, claro, vai ser um crime essa pergunta, tá? Como é que você poderia, como é que você enxerga a sua prática artística, né? Assim, quais são alguns dos seus interesses centrais, assim, como artista visual, e, claro, como fotógrafo também, porque eu estava vendo que você fez parte desse coletivo, o caso de Pandora, com o senhor Orlando Manesc, né? Ali desde de 93, e eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi essa minha experiência, como é que foi, como é que você se entende como artista visual? Tá, olha, são muitas perguntas numa só, né? Mas, assim, eu vou tentar falar sobre a minha primeira... Eu tive uma primeira individual em 88, que se chamava Paisagens da Janela, ela era muito, muito influenciada pelas experiências que eu estava tendo com os projetos da Fotoativa, com relação da cidade, memória, espaço arquitetônico, isso me influenciou muito, não só pelo Fotoativa, porque, assim, eu já quis ser arquiteto, né? Não fui arquiteto porque não tinha condições de dar conta da matemática, da física, essa coisa, e a arquitetura está muito presente no meu trabalho de artista, né? Então, a primeira exposição se chamava Paisagens na Janela, ela foi na Galeria Ângelos, que era uma galeria de arte que ficava dentro do Teatro da Paz, ela não existe mais, né? Ela é uma galeria que dava de cara para o bar do parque, onde é um ponto, digamos, nervoso do centro, né? Onde a gente fez muitas, muitas fotos varais, essa coisa toda, essa atividade de rua, e era uma exposição sobre, vamos dizer assim, era Belém, a arquitetura antiga, os espaços vazios, uma certa, um certo vazio, na verdade era uma exposição sobre o vazio, né? E tinha relação muito com esse espaço edificado, que era signo da memória de uma Belém antiga, né? Meio esvaziada. Tinha um toque bastante acentuado de um certo, um clima meio Eugênio Adjê, né? Porque era uma figura também que era um fotógrafo, nessa passagem do século XIX e XX, que me influenciava bastante, até hoje tenho muito interesse no trabalho dele. Então tinha um pouco essa influência arquitetônica, essa preocupação com a memória, o espaço arquitetônico como, digamos, esse suporte de uma memória urbana, né? E era uma reflexão também, era uma chamada de atenção para a preservação dessa cidade que já estava se apagando, né? Paisagem da Janela tinha uma relação com a música do Loborges, né? Também tem o meu lado também musical, que tem aí, que atravessa a minha trajetória. E foi a primeira experiência individual. Claro que eu já estava envolvido com uma série de coisas, do Foto Ativa e tal, e até em 2018, eu estava brincando com os meus amigos e tal, e aí eu parto para a segunda pergunta, sobre como é essa questão do artista. É uma pergunta que eu não vou saber responder plenamente, eu acho que vou responder parcialmente. Mas, curiosamente, eu sempre fui muito econômico em termos, assim, o meu próprio ritmo de artista, de produção de artista, ele sempre foi muito econômico, muito vagaroso, muito comedido, né? Então, assim, a minha primeira individual aconteceu em 1988 na Galeria Ângeles de Belém. A minha segunda individual aconteceu dez anos depois, depois, em 1998, no MIS de São Paulo, uma exposição chamada Sincronicidades, né? Que já olhava o espaço urbano muito mais aberto no mundo inteiro, né? Que era uma passagem. A minha terceira individual foi em 2008, dez anos depois, né? Que aconteceu no Museu do Estado do Pará, no MEP, em Belém. E a minha quarta individual foi em 2018. Então, eu prometi, né? Que aconteceu na Galeria Câmera Co. em 2018, chamada Transitivo, Inéditos e Dispersos. E eu prometi para mim mesmo, para meus amigos, que eu não ia mais fazer exposições individuais de dez em dez anos, porque eu não ia dar conta. Eu não vou fazer daqui a 2028. Então, eu prometi que eu ia acelerar um pouco esse processo. mas esse processo se deu por duas maneiras. Eu sempre fui muito comedido e vagaroso no meu processo, até o momento que eu sentia que eu tinha alguma coisa para mostrar. Nunca tive pique para, digamos, para produzir, para editais, o tempo todo no calor da hora. Nunca, eventualmente, pontualmente, participei daqui e ali e convites e tal. Mas se deveu também que foi entrando no meu processo profissional o interesse pela pesquisa, o interesse pela academia, a curadoria. E isso foi tomando um certo protagonismo. E aí isso ganhou um espaço maior e, claro, que ralentou mais ainda a minha produção artística. Então, eu achei que o meu ritmo era aquele mesmo, mas eu comecei a me incomodar na última década de que eu estava fazendo uma exposição, quer dizer, um trabalho que se fechava de 10 em 10 anos. Então, eu estou numa tentativa de acelerar um pouco esse processo, mas, em parte, também foi pelo desejo da pesquisa, pelo trabalho do outro, dos outros artistas, enfim, pela minha atividade de pesquisador, curador, crítico. Agora, queria, então, talvez, já pensar essa sua relação com a curadoria, digamos, porque quando eu estava vendo algumas versões do seu currículo que eu achei via internet, na verdade, o seu currículo látis, ele fala que, e se me corrija, você fala alguma coisa errada, tá? Mas ele fala que você fez a curadoria e deu uma mostra, chamada uma mostra pan-amazônica de cinema, entre 98 e 2006. e depois, entendi corretamente, também se trabalhou com programação numa sala de cinema chamada cine-estação. Cine-estação. Cine-estação, é. Então, eu queria que você comentasse um pouco, porque, é claro, é claro que a gente vai falar depois, né, sobre o prêmio diário contemporâneo, tem, claro, tem uma série de exposições, as experiências da Pernacoteca de São Paulo, tem isso tudo. Mas eu achei interessante ver como que me parece, então, né, não sei se você entendia dessa forma, as suas meiras experiências com curadoria se dão primeiramente no cinema, né? Então, como é que foi essa experiência para você? É, primeiro, assim, voltando só mais um pouco à fotoativa, esse núcleo que discutia muito o trabalho do outro, editava e tudo, isso me deu, eu acho, uma certa desenvoltura ou um desejo, uma vontade, né, um gosto, digamos, para olhar para o trabalho do outro, discutir, ver o trabalho do outro, então, isso me deu, mais ou menos, uma base que eu não saberia que lá no futuro talvez eu utilizasse isso como um motor, né, para começar a trabalhar com curadoria, então, eu acho que, mais uma vez, essa experiência de discussão, de debate, de diálogo, me fortaleceu quando eu atuo como curador, né? Outra coisa também é que, na minha trajetória, eu atuei como produtor cultural, né? Eu saí de uma faculdade de comunicação social, jornalismo, atuei em rádio durante quase seis anos da minha vida com produção musical e também como produtor cultural, então, acabei também ganhando uma certa atividade de produtor executivo também, né, é que me possibilitou também, vamos dizer assim, trabalhar em campo, né, organizar as coisas e tal, então, no meio desse processo como produtor cultural, eu trabalhei em duas instituições, especialmente uma instituição estadual, de cultura, né, e que eu fui, foi quando eu comecei a fazer uma coisa que me me ocupou sete anos da minha vida que eu fui um programador de cinema, primeiramente, antes do Cine Estação, eu fui programador de cinema, o Cine Libero Luchardo, que é uma sala de cem lugares aqui, que é uma referência do cinema, digamos assim, mais alternativo, do circuito mais alternativo em relação ao circuito comercial. Então, por conta de uma função de técnica cultural num determinado período da minha vida, eu fui acionado para ser o programador do Líbero Luchardo. E, posteriormente a isso, no meio desse processo, teve a Mostra Panamazônica de Cinema, que durou vários anos e que eu era um curador da Mostra também, porque eu já era o programador de cinema do Líbero. E o Cine Estação veio a reboque dessa experiência, que foi um período maravilhoso também, porque o Cine Estação era uma sala enorme num lugar aqui na Estação das Docas, que era um teatro, cinema, multiuso e tal, e que a gente tinha umas programações de cinema. Então, mais ou menos, eu fui programador de cinema e curador de mostras durante sete anos. Então, eu já vinha também de uma experiência como espectador desde o final da adolescência e tal, e eu entrei nesse... e era muito interessado também por crítica de cinema e tal, arrisquei a... Muito jovem também eu escrevia alguns artigos e tal, porque aqui em Belém houve um movimento, hoje é menos, mas é uma cidade também que viveu intensamente um circuito crítico de artigos, de colunistas, digamos, do cinema. Existiu uma cultura muito forte do colunismo de cinema aqui, e eu era um pouco muito... Um pouco não, bastante ligado a esse circuito e aí acabei entrando também na função como de programador de cinema, que me deu o maior prazer, assim, sabe? Porque era um período muito... Aliás, ter sido radialista e ter sido programador de cinema, eu posso dizer que foram os períodos mais divertidos da minha vida, porque você reclamava que você trabalhava muito, mas você lidava com música e cinema o tempo todo e você programa, na verdade, o deleite do público, né? Você fazer uma programação de uma hora de música para o público ouvir é uma delícia, né? E você fazer uma programação de cinema ao longo de um ano inteiro, quer dizer, é também uma narrativa que você cria, né? Com os filmes. Então, eu me sentia muito à vontade e fazia um tipo de programação que não era pautada num rigor crítico, no sentido assim, eu era um intelectual crítico do cinema, não. Sempre consumi muito isso, sempre li muito, mas eu não era rigorosamente um crítico do cinema. Mas a minha experiência como espectador, interessado pela crítica do cinema, pelo pensamento do cinema, me dava um certo gás, mas eu também programava as salas com o olhar do público também. Então, eu fazia um pouco, para mim, montar uma programação mensal de dois meses numa sala de cinema era como fazer uma programação musical de duas horas, né? Que você cria uma estrutura, cria uma narrativa e você trabalha também com o ritmo e vai trabalhando com o público. Então, era uma delícia para mim. Eu me lembro que eu reclamava muito porque, enfim, às vezes me via o filme não chegou, a lata de filme não chegou, e aí como é que a gente vai? A sessão não vai abrir por causa disso? Geralmente era um período que tinha umas tensões, mas eu me lembro que a minha mãe falava assim você está reclamando de trabalhar numa das profissões mais charmosas que existem, que é ser programador de cinema. Então, foi um período também que me formou. Agora, claro, tem um lado, me formou muito visualmente, desde a adolescência e trabalhando profissionalmente. Então, eu deixei porque acabei deixando. Adoraria voltar, especialmente na questão do cinema, mas é porque eu fui, acabei saindo da instituição que eu trabalhava onde eu exercia esse trabalho de programação de cinema. Agora, já no Cine Estação, como tinha uma, aqui na Estação das Docas, em frente ao Rio, é uma estrutura de ferro de vários bares e tal e tem uma parte cultural, a gente pôde fazer num período ali da primeira fase dos anos 2000, eu fazia umas maratonas, sabe? Assim, filme de manhã, de tarde, de noite, e aí agregava também, as pessoas vinham tocar. Então, eu fiz umas maratonas e que mobilizavam, digamos assim, a programação de cinema a outras linguagens. Então, assim, foi um período realmente que me formou muito, eu gostei muito de fazer. Agora, tudo isso entra como repertório e como formação do que eu faço hoje, né? Porque o cinema, ele acaba sendo, digamos assim, a base, né? Queria que você comentasse, então, Mariano, seguindo um pouco aqui, sobre essa experiência que você tinha me dito, que você considera ali um pouco, que foi uma primeira curadoria da exposição, né? Que é esse projeto de uma fotografia contemporânea paraense, panorama 80 barra 90. Ele se fez ali em 2001. Porque eu achei interessante isso e aí achei interessante pensar também como que me parece que, claro, na sua pesquisa, partindo até dessa sua fala agora sobre a ideia de Pan-Amazônia, né? Como me parece também que há um interesse em, claro, em pensar a história, o desenvolvimento e os muitos lugares da fotografia no Pará, né? Assim, claro, o que seria essa fotografia contemporânea paraense, né? Eu queria que você contasse um pouco, assim, também, né? Como é que eu ia fazer essa exposição e como é que foi esse desafio de colocar o trabalho de outras pessoas no espaço, né? Que é muito diferente do desafio de programar uma sala de cinema. É, eu acho que a experiência com esse projeto, Fotografia Contemporânea Paraense, Panorama 80-90, foi a primeira experiência grande que eu tive, assim, de uma responsabilidade maior com essa coisa também que eu, digamos, em que eu atuo muito hoje, né? Tudo aconteceu quando eu trabalhava no Museu da Imagem do Som aqui do Pará e que eu escrevi um projeto que se chama Época, o edital Petrobras Artes Visuais, foi um edital importantíssimo, inclusive, muitos projetos brasileiros importantes ganharam esse edital, né? E a gente, do Museu da Imagem do Som, resolveu escrever o nosso projeto e o MIS de Belém do Pará está ligado à Secretaria de Cultura, né? Então, eu escrevi um projeto, isso em 2000, 2001, basicamente, a justificativa é que a gente precisava, depois de duas décadas de produção e de um certo reconhecimento nacional de uma intensa atividade fotográfica em Belém e da criação de várias gerações, a gente não tinha um documento que atestasse isso, né? Porque, afinal de contas, todos os artistas fotógrafos trabalharam muito bem, digamos, de alguma forma romperam os limites do Estado, estão mostrando seus trabalhos, etc., mas nunca houve um reconhecimento mais oficial, digamos assim, ou mais institucional dessa produção. Então, havia uma lacuna muito grande ali, né? Então, a partir dessa justificativa, para montar um projeto que é panorâmico, é, né? Panorâmico igual a uma certa superficialidade, vamos dizer assim, mas panorâmico, mas a gente precisava desse panorama, porque até o momento ali havia, visivelmente, duas gerações já constituídas e uma se constituindo, que é a geração 90, né? De produção constante e de produção reconhecida para além do Estado, né? E uma intensa atividade. Então, ali, era necessário fazer um projeto que abarcasse isso. e aí o projeto basicamente era um mapeamento que se desenvolvia numa publicação que gerava um material educativo, né? E que gerava um acervo, né? Tinham todos esses eixos, né? E, no momento que eu estava ali, os outros colegas meus, digamos, da Secretaria de Cultura, do Sistema Integrado de Museus e tal, entraram para... Bem, o projeto foi inscrito e foi contemplado, né? E agora, né? Vamos fazer, junto com vários projetos importantes do Brasil e tal, essa coisa toda. E aí, dentro desse processo, montamos uma equipe que era constituída também por pessoas fora do Estado. Porque aí, eu vou... Digamos, existe uma delimitação, digamos, histórica 80-90, uma delimitação geográfica paraense, Pará, né? Mas existe um olhar que era para fora e muito mais para fora do que para dentro. Porque também existe uma qualidade, que eu digo, desde sempre, espero que não se perca, é que a gente sempre olhou mais para fora, também no sentido de criar diálogos com pessoas de outros lugares, né? Belém é uma cidade que acolhe muito o estrangeiro, seja ele de qual natureza for. A gente não tem essa relação... A gente não tem uma tendência a se em si mesmo no nosso território, né? Eu sempre vi a produção visual de Belém muito aberta e a fotografia era também reflexo disso, como eu falei para ti. Não havia essa coisa de categorias e fotografia menos artística, não. Isso já vinha ali, na experiência do Fotoativa. Então, portanto, a gente fazia um projeto, claro. Então, ele tinha uma delimitação geográfica e temporal, né? Período histórico, tudo, e que era preciso pegar isso e dizer assim, olha, isso existe, né? E vamos zerar aqui, vamos partir daqui para diante. Então, ele gerava um acervo, uma publicação, que ficou uma publicação bem bonita, assim, bem luxuosa e tal, bacana. E a gente foi agregando alguns convidados, não só do Pará, como de outros estados. Então, por exemplo, essa coisa do estrangeiro, do outro e tal, por exemplo, o Chica Oca é uma referência da produção fotográfica em Belém, né? Da educação, digamos, por meio da fotografia. O Chica Oca é um cara do interior de São Paulo. A Paula Sampaio é uma puta fotógrafa incrível, né? É uma mineira que veio para cá, né? Assim como outras pessoas bacanas que são daqui mesmo. Então, a gente nunca teve esse problema. Então, a gente agregou também, foi juntando. E, por exemplo, e foi chamada, não foi por convite meu, mas eu achei ótimo porque foi o momento que eu a conheci mais profundamente. Foi por meio da própria direção do Sistema Integral de Museus, na qual, digamos, o projeto também estava abrigado, né? Houve um convite para a Roselina Kagawa ser a curadora do projeto, porque ia gerar uma exposição, um acervo. e muito melhor ela ser do que eu, porque eu era o produtor, a pessoa que concebeu o projeto. Então, era meio problemático essa coisa também porque eu era artista e tudo. A Roseli veio para o projeto, o Rubens Fernandes, que é um crítico de fotografia e curador de fotografia de São Paulo, um colaborador de décadas com a produção daqui, assim como a Roseli também tinha um conhecimento muito profundo da produção dos Braga, enfim, muitas pessoas são colaboradores da cena, digamos assim, paraense, da cena de Belém. Então, isso, e assim como chamamos o Orlando Maneschi para escrever uma sessão do projeto sobre um fotógrafo moderno daqui, chamamos o Patrick Pardini, que é um franco paraense que mora em Belém há muitas décadas, também para fazer uma reflexão sobre o Fotoativa, como escola. Então, o livro contempla 26 fotógrafos dessa geração 80, chamada geração 80, e alguns textos críticos e de pesquisa, de curadoria sobre esse projeto. Então, esse projeto nos deu, por exemplo, é quase como no momento que você teve que trabalhar com muitos artistas, muitas imagens, muita edição, eu acompanhei isso o tempo todo como coordenador, e você ter a dimensão do que é o documento sobre uma produção de duas décadas. E apontando por uma geração que até naquele momento estava se constituindo o que a gente chamava de geração 90, que estava inserido de seu Maués, estava inserido o Alberto Bittar, entre outros e tudo. Então, ali foi uma grande experiência. E o mais legal ainda é que a exposição que ia ser gerada, e isso foi importante para a minha formação, a exposição que ia ser gerada de forma autônoma, ela foi inserida numa grande exposição, que é uma outra novela muito interessante, que talvez a Marisa Mucasa deva ter falado para você, mas eu não assisti à entrevista dela, que houve uma coincidência no momento que a gente estava realizando o projeto, que estava sendo constituída uma grande curadoria no espaço que ia inaugurar na Casa das Onze Janelas, que é o nosso Fundamento de Arte Contemporânea, chamado Traços e Transições. Então, essa exposição foi formada por acervos próprios das instituições daqui, com um acervo recém-chegado de anos anteriores, que veio da Funarte, o Salão Nacional da Funarte. tem uma jogada aí muito louca que não vamos aprofundar aqui, mas uma jogada muito louca entre os secretários Paulo Chaves e o escritor amazonense, que era presidente da Funarte na época, o Maurício, não, enfim, esqueci o nome dele agora, não posso lembrar, que era presidente da Funarte. esse acervo da Funarte no Rio, que estava numa situação indefinida de guarda, ele foi transferido para Belém num acordo entre os dois secretários, com a obrigação de que a Secretaria de Cultura ia preservar, restaurar essas obras. Então, é um acervo riquíssimo da produção brasileira, está nele uma série de obras importantes no Brasil, produção nacional, e aí a Marisa Mucardia, junto com a Rosângela, com a Rosângela – me esqueci completamente o sobrenome – a Rosângela era diretora do Sistema Integral do Museu, Rosângela Brito, estava construindo essa grande exposição que ia ser uma produção de longa duração, onde a arte brasileira estava se encontrando com as produções também do Pará numa leitura totalmente transversal e alinear, e o projeto 80, 90 de fotografia foi inserido nessa exposição. Então, isso, para mim, primeiro, nós não estávamos buscando uma autonomia do território fotográfico, e no momento que isso foi feito e a gente acatou, para mim, foi uma compreensão que foi se confirmando de que eu estava trabalhando numa base, num eixo que era o fotográfico, era o imagético, mas dentro de um contexto maior da arte e não preso a um território limitado, supostamente autônomo da fotografia. Para mim, ali, eu tive uma série de processos conscientes de onde eu estava trabalhando, porque eu estava trabalhando com uma equipe que estava fazendo uma grande curadoria de uma exposição enorme, um pessoal que estava trabalhando com acervo, que estava limpando obra, restaurando obra, organizando obra, e o nosso projeto de duas décadas foi inserido nessa grande exposição. Então, para mim, foi a consciência de que nós estávamos contribuindo também com um dado, digamos, uma atitude histórica até de revisão ou de reflexão sobre a produção contemporânea, inaugurando o que seria, o que será, o que foi, a partir de então, um espaço importantíssimo que é a Casa das 11 Anelas como um espaço de circulação, produção de arte contemporânea no norte do Brasil. E era também o fortalecimento de uma coisa institucional que eu considero exemplar, que era o sistema integrado de museus que foi organizado, estruturado dentro da Secretaria de Cultura daquele governo daquela época. Então, ali, para mim, foi uma escola, tanto como produtor, como alguém que está acompanhando uma curadora vendo os trabalhos, enfim, tanto que eu me senti à vontade para participar como artista, porque eu estava como produtor, enfim, a curadora era a Roseli. Então, ali foi ter uma dimensão grande, digamos assim, primeiro, de suprir uma lacuna histórica, talvez, de um documento sobre a produção das duas últimas décadas, 80 e 90, da produção fotográfica paraense, que já começava, já vinha sendo reconhecida, e a inserção disso no campo maior das artes. Então, ali, para mim, foi um leme, entendeu? Você está em contato ali com esse tipo de experiência. Enfim, e hoje nós temos uma publicação, temos essas obras no acervo, e esse trabalho ficou exposto numa amostra de longa duração, e, ao mesmo tempo, era também um diálogo da produção daqui com a produção nacional, não havia um limite. E, mais ainda, era Belém podendo mostrar aspectos da produção brasileira. Então, era um deslocamento de eixo radical, e essa história desse acervo é muito curiosa, muito bacana. Logo ali depois dessa exposição da fotografia contemporânea paraense, você começa a organizar um colóquio em Belém, é isso? O colóquio fotografia e imagem. Então, mantendo a minha tradição de colocar várias perguntas em uma para você, eu queria que você comentasse um pouquinho o que era esse colóquio e como é que foi gestar, e criar, alguns anos depois, o prêmio diário contemporâneo de fotografia. O que você tinha um pouco na cabeça quando nasceu a primeira edição em 2010? Primeiro, eu até te agradeço porque você vai lembrando coisas que às vezes não escapa a gente. O teu papel também de entrevistador e pesquisador, eu não sei nem se eu comentei contigo essa coisa do colóquio, talvez eu não tenha comentado. Não, foi via Itaú Cultural também. Pois é, pois é. E aí, engraçado, é um ponto também super importante que está ligado com fotoativa, mas aponta para a minha experiência anterior, no passado, entre aspas, e aponta para o meu futuro também. O colóquio Fotografia e Imagem, justamente também Fotografia e Imagem, era bem para marcar como se fossem dois territórios que estão ali também. o colóquio, ele aconteceu quase casualmente, quer dizer, o primeiro colóquio ele aconteceu de forma muito amadora, no sentido assim, junta aqui, junta ali, vamos fazer um colóquio, e ele tem a ver com a minha ação na fotoativa. Por quê? Eu já estou num momento mais acadêmico de vida, mais interessado numa sistematização de pesquisa, enfim, mas eu tenho o meu cordão umbilical com a fotoativa. Então, o colóquio ele é um projeto da fotoativa criado por mim dentro da fotoativa, e claro que com parcerias com outras instituições. Então, o colóquio ele foi criado com a necessidade de criar um espaço para a reflexão sobre a imagem e sobre a fotografia. Mais uma vez, puxando a fotografia como eixo, abrindo a outras linguagens e outras discussões para além, digamos, do território da arte, nesse sentido mais ampliado. E aí, o primeiro colóquio ele aconteceu a partir de uma exposição que eu fiz como artista junto com Alberto Bittar, que se chamava Noites Brancas. tanto o Alberto como eu, a gente até o início dos anos 2000, a gente tinha uma fotografia muito ligada com o preto e branco, eu sempre fui me ligado com o preto e branco, enfim, fotografei a partir dos anos 80, final dos anos 70 e tal, muito ligado com a estética do preto e branco e, obviamente, e a gente tinha, e ele é de uma outra geração, ele é um pouco mais jovem, né? E quando, e eu produzia algumas coisas que eu escondia, achava que eram abstratas demais, achavam que eram alguma coisa... Volta e meia, eu mostrava alguma coisa e inseria no meu trabalho fotográfico. Mas o Alberto, ele veio já quebrando tudo, já numa outra geração, fazia uma fotografia extremamente urbana, muito desmanchada, onde você tem a sensação da cidade, o fluxo, digamos, a vibração da cidade e é uma fotografia onde tinha muitas nuances de preto, cinza, branco e tal, e é uma fotografia muito urbana que me chamava a atenção e me identificava. Então, conversando, amigos e tal, vamos fazer uma exposição juntos, porque ele me encorajou, de certa forma, de tirar da gaveta algumas coisas que eu não mostrava tanto. Então, a gente fez uma exposição no MEP, numa das salas de lá, chamada Noites Brancas, onde a gente juntava os nossos ensaios urbanos, abstratos, hiper-subjetivos, que não tinham nada a ver com uma certa estética amazônica, essa coisa toda, a gente sempre fugiu um pouco disso, porque a gente é basicamente urbano mesmo, e a gente juntou essa exposição, foi uma exposição bem legal, e aí a gente achou que, no momento dessa exposição, cabia um evento para debater os processos. Naquele momento, eu tinha recém me, digamos, defendido o meu mestrado também, e já estava muito interessado em estudar o trabalho dos fotógrafos, mais como um crítico e tal, já estava começando a estudar o trabalho da Paula Sampaio, por exemplo, e ali surgiu um colóquio que eram basicamente três ou quatro pessoas, professores e tal, curadores e tudo, de Belém, falando sobre um tema. Então, a gente fez isso de uma forma super não amadora, mas assim, com os recursos próprios. E ali se estabeleceu um campo de discussão muito interessante, muito legal, e que a gente resolveu levar adiante, por meio do Fotoativa, em parceria com outras instituições. Então, houve uma época que o colóquio teve uma parceria muito grande com o IAP, que hoje é a Casa das Artes, que é uma instituição também que trabalha com bolsas de residências, bolsas de artista. A Paula Sampaio trabalhou comigo também, dando maior força naquela época em que ela trabalhava nessa instituição. E aí ele se construiu ao longo da década de 2000 em... seminários, havia um tema. E aí, nesse momento, 2000, eu acho que ele teve oito edições em sequência, anuais, que a gente começou a trazer pesquisadores de outros estados, curadores de outros estados, historiadores, também junto com os pesquisadores daqui. Então, era um projeto que nascia de dentro do Fotoativa, com uma feição acadêmica, justamente porque eu era, digamos assim, o coordenador e achava importante ele ter esse aspecto, porque a gente estava interessado nos pesquisadores, nos pesquisadores, nos críticos, nas pessoas que trabalhavam com o pensamento, com a reflexão. Então, foi muito importante, porque a gente criou um fórum, ao passo também, nos anos 2000, a partir, pensando que no início dos anos 2000 tinha o panorama 80-90, essa década inicial do século XXI, ela foi uma década onde a gente começou a trabalhar regularmente fora as discussões teóricas, críticas, históricas, e eu acho que isso também preparou e formou uma geração, e também me formou, porque eu fui também sempre no calor da hora, a gente vai aprendendo no processo. Então, ali sedimentou, eu acho que, eu penso assim, eu acho que ali sedimentou uma, como eu vou dizer, sedimentou uma prática teórica sobre a imagem e a fotografia, que é depois de uma bagagem de décadas anteriores, também de discussão, mas mais produção. Entendeu? A gente queria também, é quase como vamos tornar Belém também um ponto de reflexão, um campo de reflexão. Eu acho que o colóquio foi extremamente importante para isso. Eu batalhei muito o colóquio, essas edições sequenciais, depois teve um momento que eu tive que cuidar da minha vida, e aí também a coisa das aulas também se intensificaram, e um pouco depois eu saí para o meu doutorado, então, e a fotoativa encampou. mas de lá para cá ele tem acontecido, como é que eu vou dizer, não mais de forma periódica, anual, ele tem acontecido às vezes, digamos, um pouco dentro das circunstâncias possíveis, sabe? Talvez... Exatamente. Talvez ele não passe, digamos assim, claro que, por mais, muitas dificuldades, obviamente, porque a gente conseguiu realizar os colóquios todos, porque a gente sempre teve um apoio muito forte também de outras instituições. Então, dado o momento, ficou mais difícil e ele acabou, digamos assim, não podendo acontecer nessas últimas gestões do fotoativa. Mas ele aconteceu há dois anos ou três anos atrás, houve o décimo já, eu estou fora dele já tem algum tempo, e foi interessante também porque veio muita gente também de fora de países, de outros países e tal. Ele continua, mas ele não continua com a regularidade que ele teve na primeira década. Enfim, ele foi ralentando ali e ali, mas ele é extremamente importante para criar uma cultura da reflexão, da pesquisa, do debate, e que, de alguma forma, ele foi me alimentando também para criar, para projetar o Diário Contemporâneo, de alguma forma. Então, conte para a gente um pouco, então, sobre o Diário Contemporâneo, porque começou em 2010, enfim, eu pesquisei, vi os catálogos todos, vi também como cada um deles tem um tópico diferente, mas acho que seria legal se contar como é que foi conceber a primeira edição e como é que você foi enxergando essas diferenças nele também, porque, como a gente falou por e-mail, claro, é muito mais do que um prêmio, tem conversas, tem a publicação, tem a exposição também, então, eu queria que você, sei lá, compartilhasse um pouquinho. É importante dizer também assim que, antes do Diário Contemporâneo, eu já estava, quer dizer, trabalhando nesse processo do Coloque, o Panorama 80-90, nessa década anterior, e começando a fazer eventuais curadorias muito mais discretas aqui e ali e tal. E o Diário Contemporâneo foi o primeiro projeto que talvez tenha me colocado numa atividade onde eu passei a conviver e me dedicar mais ao processo curatorial, ao trabalho curatorial. Agora, tudo começou também por meio de uma artista fotógrafa, a Valda Marques, que tinha contato com o Jornal Diário do Pará e eles queriam criar, digamos, numa área cultural, eles tinham um festival de fotografia, tinham isso, aquilo ali, e eles, obviamente, o diretor, digamos, da RBA, que é a empresa que abriga o jornal, ele, obviamente, sabia da importância da fotografia estabelecida aqui e tal, e ele queria fazer, assim, um concurso fotográfico, sabe como é? Ele queria elaborar um concurso fotográfico, aquela coisa bem naquele modelo. Aí a Valda falou assim, olha, eu tenho um amigo e tal, vou trazer aqui para conversar com vocês, porque eu acho que ele pode dar um norte para a gente, para ver se é possível, se não é possível e tal, para dar. Vou tentar resumir bastante, porque é muita coisa, mas, assim, aí eu fui conversar com o diretor, que até hoje é um diretor muito participativo, uma pessoa muito, digamos, um colaborador também, assim, nos processos. Ele, na função de empresário, ele é uma pessoa muito atenta e sensível aos processos diários até hoje, a gente chama Camilo Centeno, e aí eu conversei com ele, disse, olha, o seguinte, não é concurso, a gente tem uma produção, uma potência muito grande, primeiro, não é um concurso de modelo, primeiro lugar, segundo lugar, não comporta isso, Belém é muito mais do que isso. E outra coisa, não é só fotografia, é fotografia, mas é no sentido mais ampliado. E também tem uma coisa, não é um projeto para o Pará, é um projeto para o Brasil. Bora tentar fazer isso? Se a gente conseguir fazer isso, a gente pode estar arriscando. Mas, assim, é um projeto que teria uma, digamos assim, uma proposta, um desafio, de ser um projeto nacional, não é um projeto para a gente ficar olhando o umbigo da gente. Dizer assim, ah, somos maravilhosos, produzimos fotografia muito bem, vamos fazer um concurso fotográfico. Não, não é isso, a coisa é mais, posso fazer um esboço de um projeto para vocês lerem e perceberem do que eu estou falando? Aí eu fiz um esboção com uma justificativa, todas essas que a gente vem falando, a fotografia dentro do campo da arte, a produção de Belém, a abertura com o outro, o circuito de arte contemporânea no Brasil, o circuito de arte todo atravessado pela produção fotográfica e que Belém tem muito a ver com isso. Nós queremos um projeto onde a gente possa abrir, a gente tem uma estrutura aqui em Belém, uma estrutura museológica muito boa com a qual a gente pode fazer uma parceria, a gente não tem espaçozinhos, a gente tem museus com uma certa envergadura, com gente que está trabalhando nas reservas técnicas, com uma estrutura, então a gente precisa pensar de uma forma mais, ok, escrevi esse esboço, olha, pode ter prêmio, mas não é hierárquico, cada prêmio tem uma linha de produção, por quê? Aí eu trouxe também como referência outros prêmios que, digamos, que existiam naquela época, que existem, não sei ainda, por exemplo, o Prêmio Porto Seguro, que era uma referência, mas a gente ia muito mais além do Prêmio Porto Seguro, enfim, disse também, os artistas precisam receber uma ajuda de custo, os artistas precisam receber um prêmio bacana, ninguém está passando pires, é uma coisa que se utilizava do mecanismo do edital, mas era contrário àquele modelo até de salão de arte, então eu me utilizava do mecanismo do edital, do mecanismo do salão, para dizer que não era um salão, era um projeto, e é para dizer que não era um catálogo, era uma publicação, e assim eu fui convencendo todos eles de que não vamos fazer um catálogo, vamos fazer uma publicação, por quê? Porque a publicação vai conter artigos, ensaios, críticos, vai conter todas as imagens dos artistas, mais isso, mais aquilo, e a gente ia ter uma programação de formação, que era justamente juntar, aí eu pude voltar a ter o poder, vamos dizer assim, de ter um campo de discussão, de pesquisadores, como eu tinha no colóquio, e fiz também do prêmio tendo como suporte uma programação de encontros que vão se dando ao longo do processo todo, então eu convenci eles e eles disseram, então vamos lá, eu sabia também que podia ser arriscado, mas eu acho que a gente, tipo assim, é como se, eu acreditava que a gente tinha um certo cacife, já que Belém estava bem na foto, um cacife de propor um prêmio com a mesma sofisticação, vamos dizer assim, de um prêmio por seguro, mas que pensasse para além do limite da fotografia, que pensasse para um projeto de formação, então basicamente nasceu com essa ideia, e claro que eu criei mecanismos para que esse projeto se transformasse realmente, claro que eu não vou dizer que ele é 100% digamos, bem sucedido, acho que ele tem muitos problemas no caminho, nós estamos vivenciando um momento de mudança nele, mas eu criei mecanismos que davam para ele esse estofo, vamos supor assim, então, primeiro, um tópico não era um tema, não era uma ilustração normalmente de um concurso, aquela coisa da fotografia é sempre ilustrativa de um tema, era uma questão, era um mote, então havia um conceito curatorial, aí eu estou começando a agir propondo uma linha curatorial, propondo umas discussões para provocar os artistas dentro desse tema, mas sempre bem ampliado, então estabelecemos até 25 artistas, a parceria primeira foi com o Museu de Arte da UFPA nos dois primeiros anos, no terceiro ano ele já se expandiu para a Casa das Unas e Janelas e para o Museu da UFPA, mas tem uma questão também, voltando aos mecanismos, primeiro, eu puxei para as comissões julgadoras, as comissões, curadores, pesquisadores, fazendo também uma opção por jovens pesquisadores e curadores, mas também sem alijar pessoas com uma trajetória mais antiga, não cerceando nem aqui e ali, nem limitando nem ali, mas eu fui trazendo, digamos, para o projeto uma heterogeneidade em termos de participações nas comissões, nas palestras, então, por exemplo, normalmente, alguém que estava na comissão de fora era um pesquisador, era um crítico ou era um historiador, então, ele inaugurava, vamos supor assim, com uma palestra ou uma conferência, o início de uma programação que se dava, então, ele vinha para a seleção, mas era feito um convite formal para ele, para ele apresentar uma palestra, então, assim, isso cria no projeto um espaço de pesquisa, reflexão e formação, então, eu fui trazendo essas pessoas, até porque, de alguma forma, eu já estava dentro do circuito acadêmico e sempre fora, dentro e fora, dentro e fora, e achando que, acho que o projeto tinha que ser alimentado basicamente por pessoas que realmente militavam na academia, de alguma forma, ou eram pesquisadores, independente de estarem completamente na academia ou parcialmente, mas eram pessoas comprometidas com a reflexão, então, isso deu uma certa base e a primeira edição, eu estabeleci a mostra de selecionados e premiados e o artista convidado, então, assim, era um projeto jogado para o Brasil, ele não olhava, inclusive, eu tive alguns problemas edições depois, que começaram a reclamar, que não tinha aparência na exposição, essa coisa toda, e eu tive que me virar aqui e ali, mas eu disse assim, é um projeto, tem muitas sessões, e aí o artista convidado é necessariamente uma pessoa que tem trajetória no Pará, onde eu trago, pesquiso o trabalho e faço uma exposição inédita, que não é panorâmica e nem homenageante, não sei nem se existe essa palavra, é uma apresentação de uma obra, de uma exposição, onde tem uma leitura a partir de um recorte, então é um trabalho de pesquisa, de fôlego mais curto, mas é, e assim tem sido feito, e eu, estrategicamente, escolhi dois artistas, na primeira edição teve dois artistas convidados, depois eu abandonei a ideia, porque era muito custo, eu não tinha condição de bancar dois artistas convidados, porque eles recebem em caixê, a gente produz o trabalho, para lá tudo é feito bonitinho, dentro, digamos, do que deve ser feito, mas eu escolhi o Dirceu Maués e a Cláudia Leão, Cláudia Leão, uma artista que teve com a gente no Caixa de Pandora, uma artista muito importante nesse processo dos anos 90 para cá, uma pessoa que atuou muito nessa fotografia que se expandia para outro suporte, mas, estrategicamente, o Dirceu trouxe as experiências dele de uma residência em Berlim, e ele mostrava duas videoinstalações, uma passada, uma feita na praça Berlim, na Berlim-Alexanderplatz, que eram 360 graus lá, e o outro era numa praia do Oteiro, uma praia superpopular aqui da região do Belém. Dois universos culturais completamente diferentes, um artista daqui, jovem, em 2010 ele era mais jovem, e trazendo uma videoinstalação que é muito bacana, que ele faz, é um processo muito interessante, é pinhole, que vira cinema, que vira edição, que vira isso, que vira aquilo, e a Cláudia Leão praticamente com uma exposição que eram objetos, eram janelas grandes, que tem a ver também com o trabalho que ela fazia desde muito tempo, e que é uma fotografia que vai para o objeto, para a escultura, para a instalação também. Então, essas duas figuras, o Disseu e a Cláudia, era para dizer assim, olha a cara do projeto de área contemporânea de fotografia, é esta a cara. A gente está entrando aqui olhando para o circuito maior. Então, ele ia formando uma identidade, e claro que no próprio edital, a maneira de construir o pensamento e tudo, começou a atrair também aqueles artistas que estavam afinados com outros processos que não eram os processos mais tradicionais da fotografia. Embora nós tenhamos muitos artistas que trabalham tradicionalmente com a fotografia, com trabalhos maravilhosos, e que incorporamos também, e nunca teve esse problema. E também eu tinha muito cuidado para fazer do diário não um projeto... Sabe aquela coisa de produção emergente, Fábio? Eu não suporto essa palavra, sabe? Nós tivemos premiados de 50 anos. Teve um fotógrafo de Fortaleza maravilhoso que foi premiado na segunda edição. É um professor de 60 anos. Nós tivemos, há quatro anos atrás, um fotógrafo maravilhoso do Paraná também, que foi premiado com os retratos belíssimos. Ao mesmo tempo que nós temos aquele cara que surgiu ontem, que está trabalhando com som... A gente já teve obras sonoras no Diário Contemporâneo. Então, assim, tentando resumir, a partir daí, ele pega, digamos assim, a dianteira e segue, expande para a Casa das Anjas Janelas. E aí, eu criei também no edital de que algumas obras ficam para o acervo do Museu de Arte da UFPA. De forma bem discreta. Então, fica para lá. Os premiados são incorporados ao acervo. Quando chegou em 2014, a gente resolveu convidar, a gente viu que os artistas estavam vindo espontaneamente para Belém participar da montagem e tal. Isso criava uma dinâmica muito legal. Fora os artistas que eram premiados, que a gente trazia, mas muitos artistas estão enviando que tem uma galera aqui, sabe? Pessoal do Rio, do Rio Grande do Sul, do Ceará, todo mundo aqui participando do processo. Então, havia uma relação muito legal com os artistas de respeito também. E aí, a gente resolveu aproveitar esse momento e a qualidade dos trabalhos. Fizemos alguns convites de doação, sabe? Pensando também na estrutura que a Casa das Anjas Janelas tinha, o sistema integral do museu de reserva técnica e tal, e de acervo. E aí, em 2016, a gente instituiu a coleção Diário Contemporâneo de Fotografia, que é um projeto de acervo dentro de coleção. Ela tem essa nomenclatura, mas ela é abrigada em dois museus públicos. Então, o Diário Contemporâneo é um projeto que não funciona se ele não tiver os museus, as instituições públicas com ele. Se ele não tiver isso, ele não funciona. Ele não é um projeto apenas realizado por o seu promotor numa iniciativa privada. É uma relação da iniciativa privada com a importância e a estrutura do poder público, das instituições museológicas. Então, a gente criou e ele foi se construindo dessa forma. E aí, claro, que o meu trabalho de curadoria foi exigindo, quer dizer, esse trabalho foi exigindo de mim um preparo, um fôlego maior, porque o projeto acabou tendo várias sessões fora a amostra geral, a amostra principal, vamos supor assim, existia a amostra do artista convidado e tem, eventualmente, mas a gente não cria modelos, algumas mostras especiais, ou de produções daqui, ou, por exemplo, teve um ano que a gente chamou a Elânia Tedesco de Porto Alegre para trazer um projeto dela chamada Mostra Audiovisual Sem Destino, que era uma parceria com o Instituto Goethe lá de Porto Alegre, aí teve já uma amostra que era só fotografia, digamos, dos fotojornalistas, então tem muitas sessões que ele foi se ampliando, por isso que eu digo, é um projeto, não é um salão, não é apenas o edital, ele é muito maior, e claro que foi demandando de mim um preparo, não só físico, mas assim, conceitual, intelectual, para eu estou aqui fazendo curadoria, e claro que eu já estou ao longo dessa década, aí foi, tudo juntou, porque eu entrei no doutorado, eu fui para a área da teoria, história e crítica de arte, que não foi a minha formação, mas eu já estou lidando com um grupo que estuda arte e fotografia, estou sendo orientado pelo Tadeu Chiarelli, que é uma figura muito importante na minha formação, então quer dizer, eu já estou ali sendo um pesquisador, tentando entender o processo de história da arte, não tendo formação em história da arte, mas ao mesmo tempo trabalhando intensamente no projeto de diário, então isso foi realmente o meu trabalho quando eu comecei a me fortalecer para dar conta do que eu queria que o diário contemporâneo fosse, entendeu? eu queria que você comentasse um pouco o que você sente, eu entendo totalmente em dosso isso que você falou de que não é um evento, não vou nem chamar de prêmio, não é um evento, não é um projeto, melhor dizendo, que lida só com produção emergente, né? Agora, eu queria que você comentasse, já que são 11 anos, agora 2020, teve a 11ª edição, inclusive você até fez uma exposição de 10 anos, em 2019, nas mais interseções, que parecia muito bacana, mas eu queria que você comentasse um pouco o que você acha que mudou no perfil dos artistas que aplicam, entende? Eu não vou nem falar dos artistas jovens, porque o que quer dizer jovem, sempre essa interrogação, mas o que você sente que mudou nessas práticas sobre essa compreensão do que poderia ser fotografia expandida nesse leque aí de 10 anos? Olha, eu acho assim, uma coisa que mudou, eu falei do emergente, eu sentia muito mais na primeira metade da década de 2010, parece que essa palavra foi perdendo um pouco o sentido, não sei, eu acho que as pessoas não utilizam tanto quando utilizavam um tempo atrás, que bom, né? Agora, curiosamente, eu posso verificar que na trajetória do Diário Contemporâneo existe uma parcela muito significativa de jovens artistas, jovens artistas no sentido maior, ele dá muito espaço, mas ele nunca se, digamos assim, é um projeto que ele nunca delimitou idades, enfim, nunca, nunca, mas eu percebo que muitos artistas que estão ou início de carreira, e também é tão relativo isso, início, meio de carreira, essa coisa toda, mas muitos artistas que estão ali, estão no calor da hora, estão começando a produzir nos últimos cinco anos, seis anos e tal, eles têm um espaço muito generoso no projeto, né? Por meio do olhar das pessoas que estão nas comissões, né? Porque também, assim, o trabalho curatorial que eu faço, ele é também meio em camadas. Eu me vejo como curador geral do projeto e vejo como curador das exposições e de algumas exposições mais específicas. Agora está diminuindo mais esse meu papel de curador, que é um outro assunto. Mas, assim, eu estabeleço um mote curatorial, a comissão, eu não, por exemplo, eu participei de duas comissões só. Eu costumo acompanhar o processo, colaboro nas discussões, eventualmente, às vezes, ajudo a falar de um trabalho ou mais que eu conheça e tal, mas a comissão é soberana e eu prefiro ficar de fora. Participei oficialmente de duas, tá? e acho complicado porque eu sempre quero selecionar todo mundo e é horrível, né? E também, assim, acho que todo o trabalho artístico é um trabalho essencialmente em processo, né? E eu não consigo ser, digamos, ter uma visão muito rigorosa de uma coisa acabada. Então, muitos trabalhos que têm o seu processo mais potente, para mim, eles têm que ser olhados com mais atenção. E nem todo mundo olha isso. Mas eu estou saindo um pouco da... Enfim, mas eu acho assim que... O que mudou? Eu acho que o uso do emergente caiu em desuso, eu acho. Que bom, né? Mas às vezes ele vem e tal. E eu acho que o que mudou no perfil... Eu acho, por exemplo, o artista hoje, ele... Eu sinto que ele está muito mais livre, né? Ele é muito mais livre para produzir, para pensar o seu trabalho, né? Tem artistas que fazem um trabalho cuja linguagem é fotográfica e é um... É muito precioso, mas ele não está se importando com o campo da fotografia, né? Ele está se importando com uma coisa maior, né? Por exemplo, um artista que expôs ano passado aqui, foi no Intercessões, que adorei o trabalho dele, que é do Carioca, o Rodrigo Pinheiro, Rodrigo Pinheiro? Com os retratos. É uma série chamada Não Leve Flores. Ah, sim. Sim, adoro. É um artista que... Nossa, é uma fotografia incrível, né? É um retrato incrível e tudo, mas ele não está preocupado. Ele está preocupado para uma outra coisa maior, né? Claro que passa pela fotografia. Assim como tem artistas que militam na questão da fotografia como documento e tal, mas eles estão pensando em uma coisa maior. Então, eu acho que o artista... O que... Eu não sei se estou respondendo certo, porque às vezes eu não tenho essa medida. Eu também não sou alguém que fica acompanhando, assim, ponto a ponto, tudo que está se discutindo no campo, assim, né? Sabendo as últimas novidades, mas eu percebo... Para mim, o diário é um termômetro que eu percebo assim. Eles estão com uma liberdade muito maior e não estão mais preocupados com o campo X ou Y. E nem estão preocupados se eles são emergentes ou não, né? Então, eu acho que isso dá uma liberdade para eles e eles entendem, os artistas participam, eles entendem qual é a cara do projeto e eles sabem para onde eles estão mandando os trabalhos. Então, acho que isso está muito mais forte em termos de liberdade. Tem um outro artista também que participou do prêmio um tempo atrás, fotógrafo, assim, incrível, e ele está fazendo... Ele participou como selecionado, depois chama ele como convidado, mas ele é um pintor também, né? Ele tem uma produção pictórica muito interessante, chama Renan Teles, e... Então, assim, nós temos... A gente convive com o contato com os artistas e os seus processos, eu sinto que eles estão muito mais livres, né? Nesse sentido. Eu queria que você comentasse, então, sobre a sua experiência na Pinacoteca de São Paulo, com esses dois projetos que você fez, o Antilogias e essa outra individual. Como é que foi essa passagem por lá, nesse lugar de... A gente estava pensando fotografias como uma espécie de consultor, né? Da instituição. Especialmente, como que foi fazer esse projeto da coleção, que é um projeto, enfim, tem uma publicação ótima, você mandou várias fotos à exposição, me pareceu muito desafiador também pensar isso no espaço, né? A Pinacoteca foi uma experiência muito, assim, muito rica para mim, porque, primeiro, que ela partiu de uma consultoria, que era uma coisa própria de um pesquisador, né? O Tadeu, que era ele que me convidou para lá, para fazer uma espécie de diagnóstico do acervo de fotografia, porque havia uma necessidade já há um certo tempo de fazer isso lá. e ele teve uma passagem na Pinacoteca em alguns anos e me chamou para essa consultoria. E essa consultoria consistia, basicamente, numa observação do acervo fotográfico com vistas a uma nova catalogação, uma revisão catalográfica do núcleo de museologia, do acervo museológico, enfim, da instituição. E aí eu fiz o seguinte, tem algumas coisas muito interessantes que a gente viu como possibilidade de diagnóstico, né? Isso está registrado também nos textos do catálogo, mas é importante falar, sim, que não foi uma coleção, não foi um projeto de coleção, como muitas coisas acontecem no Brasil, nada é programado, nada é projetado, né? A coleção começou por conta de um convite da Iara Amaral nos anos 70 para o Cristiano Mascaro, vem fazer um ensaio sobre os dois bairros daqui, das Redondezas, Bom Retiro e Luz, um trabalho comissionado e que virou uma exposição, né? E que foi o primeiro conjunto de imagens fotográficas que entrou na Pinacoteca. A partir daí começou o que seria uma coleção fotográfica na Pinacoteca. Dali até os anos 90, isso se dá de forma muito esparsa. E a partir dos anos 2000, a Pinacoteca começa um programa mais regular de exposições a partir da curadoria do Diógenes Moura. A coleção se constitui exatamente num período histórico, mundial, em que os processos analógicos vão se transformando em processos digitais. então, cara, você pode pegar, você pode fazer uma exposição na Pinacoteca a partir do ponto de vista dos processos técnicos, impressão, captação, tipos de papel, tipos de impressão, porque tem um momento que é uma bagunça, entre aspas, porque vai se, o analógico vai se perdendo, vão entrando os primeiros processos digitais, os primeiros tipos de impressão. Então, isso tudo, o acervo, a coleção flagra, entendeu? Então, isso é uma das questões interessantes. Outra questão também é que, inicialmente, ela se dedica a uma revisão também, panorâmica, de fotógrafos importantes de São Paulo. Depois, ela vai ampliando para outras pessoas de várias regiões. Então, mas tudo isso acontece no calor das exposições, sem uma programação constituída de um acervo, entendeu? Então, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, porque não houve um projeto. Então, ali tinha muita coisa. Agora, eu não queria também, a minha proposta foi, aceitei, vamos lá, mas eu queria também, se era uma exposição que levantava pela primeira vez, porque eu acho que isso é, viu, Rafael? Foi a primeira vez, institucionalmente, institucionalmente, formalmente, que a Pinacoteca deu uma visibilidade, vamos dizer, nas suas áreas nobres para a fotografia, digo, naquelas sete salas que formam o corredor principal das exposições. Houve muita exposição importante na Pinacoteca de fotografia, muitas aconteceram nos espaços que durante muito tempo elas foram colocadas no subsolo, no porão, que tinha os espaços expositivos, e eventualmente ali, mas ali parece que o Antilogias foi mais ou menos a primeira exposição grande, com corpo bastante significativo, onde tentava fazer uma leitura do que é o acervo. Mas, já que era um momento de reflexão, diagnóstico e tal, era interessante, eu propus convidar muitos outros trabalhos, muitos outros artistas que não eram do acervo, para somar a essa questão da própria fotografia. Então, a exposição foi construída a partir do eixo do acervo, mas ela foi somada, digamos, a esse acervo, muitos outros trabalhos de artistas que não eram da coleção foram incorporados como uma maneira de outras balizas, outras ferramentas, outros processos poéticos ali contribuindo para pensar aquele acervo. E, no final, uma parte bem bacana foi incorporada em um acervo, em uma conversa com o departamento curatorial, várias análises aqui, eu fiz uma proposição, eles foram decidindo e uma parte foi incorporada nessa nova perspectiva. Então, foi um trabalho de muito fôlego, onde tive o maior prazer de fazer e eu tinha também muita responsabilidade, de certa forma, porque, assim, a Pinacoteca, ela tinha, de certa forma, primeiro, ela tem que, de algum modo, ela é representativa do espaço de produção da cidade de São Paulo. De algum modo, ela também é uma representação, considerando São Paulo pretensamente uma representação nacional, ela também tem que espelhar, de certa forma, os processos nacionais, vamos supor. E, também, ela tem que olhar para o Brasil de uma forma mais ampla. eu sabia que eu tinha, eu não tinha conscientemente essa coisa, mas eu sabia que eu estava lidando com uma instituição que, de certa forma, ela é representativa ou ela é colocada naquele lugar de ser representativa de uma coisa maior, mas que eu podia observar também tanto a São Paulo, o Brasil e uma coisa mais ampliada. então eu tinha esse ajuste fino, sabe? Mas isso não me impediu de eu fazer a exposição que eu achei melhor. Então, primeiro, eu trabalhei com a ideia do antilogias, que é o oposto à antologia, que é um termo também que dá conta de uma coisa que não tem um sentido homogêneo ou completo, e eu trouxe a palavra fotográfico, no sentido de fotográfico, porque eu incorporei algumas obras que não eram fotografia do acervo, muito, obviamente, comedidamente, porque não era o interesse de eu, digamos assim, de estar trabalhando com o acervo fotográfico e não fazer uma exposição de fotografia. Mas eu pontuei alguns trabalhos que atravessavam o limite da fotografia também para tornar a discussão mais interessante. Agora, mas, ao mesmo tempo, eu criei uma linha narrativa, vamos supor, histórica, como início, e fiz uma narrativa meio circular, porque você começava pelos anos 70, onde o Cristiano Mascaro começou a coleção, e aí eu chamei o Pedro Neri, que é um curador que trabalhava na época na Pinnacoteca, ele não está mais, e um cara formidável, porque, quando eu entrei para fazer a consultoria, eu precisava olhar o material do Cristiano Mascaro, que era o início da coleção. E o Pedro Neri tinha feito uma exposição, quando eu entrei, tinha feito uma exposição no ano anterior com esse material. e era um cara que, na verdade, conhecia muito o trabalho. E aí ele veio na reserva técnica falar sobre o trabalho dele, de pesquisa e tal, e era uma pessoa que conhecia muito. Eu disse, pô, então o Pedro tem que estar comigo aqui. E ele ficou o curador responsável por essa primeira sala do Cristiano Mascaro, e a gente trouxe também umas coisas que não vai dar para aprofundar muito, mas, assim, nesse ensaio que o Cristiano Mascaro faz em 1976, tempos depois, uma década depois, em função de umas preocupações com o material original, a Pinacoteca pediu para ele fazer umas novas cópias. E aí ele fez umas cópias, tinha uma leitura completamente diferente do mesmo trabalho. E a coisa do papel, da cópia, da tonalidade, eram praticamente, às vezes, duas fotos que eram as mesmas fotos, mas eram duas fotos diferentes. Esse processo técnico da fotografia, do laboratório e tal, e a gente trouxe para o primeiro plano umas passagens e alguns trabalhos desse processo. Então ele veio, e aí foi legal porque, assim, eu também pude fazer um trabalho de historiador, porque, assim, as duas primeiras salas são bem o início, a primeira sala do Cristiano Mascaro e depois vem a sala, inclusive eu mandei até umas imagens para ti, onde o universo cultural dos anos 70 está muito presente. Então eu pude colocar ali coisas assim que, putz, eu juntei a Cláudia Andujá ao Antônio Guerreiro, sabe? é um dos cantos da exposição que me dá mais prazer. Eu tinha uma Cláudia Andujá dos anos 70 que ninguém conhece, que eram os retratos com acrílico. É uma série que ela fez muito específica e que ficou meio escondida. E é uma figura feminina que ela fotografava naquela época. E ali, esse retratão com acrílico da Cláudia Andujá estava do lado de uma sequência da Sônia Braga, de uma fotografia da Sônia Braga para a revista Interviu, que é lindo, um retrato lindo, que faz parte da minha memória de adolescente, daquela revista grandona. E esse universo do Antônio Guerreiro que se misturou a Laír Gomes, que vai se misturando com o material, por exemplo, do Armando Prado, que fez nos anos 70, mas ninguém conhecia praticamente, que é um fotógrafo paulistano. Então eu tive um pouco essa chance com essa infraestrutura que o projeto me dava e a instituição me dava de fazer algumas articulações históricas por meio da história ou por meio também das narrativas que me possibilitam um desenho muito interessante. Agora, é um trabalho que era muita gente, Sete Salas é muito grande, e foi realmente um trabalho de fôlego, mas eu tive uma experiência também com essa responsabilidade, digamos, do trabalho do historiador, de pensar, afinal de contas, o que é aquele acervo. Então tem muitas passagens, e eu também não queria criar uma narrativa muito, vamos dizer assim, muito linear, tanto que ela é circular, e tem um trabalho também que eu adorei colocar lá, e eu perdi as imagens, não sei onde elas estão, e ocupava também os corredores externos, que é o trabalho do André Penteado, chamado Missão Francesa, que ele fez um livro, e umas fotos grandonas e tal, e que ficou dialogando com a própria estrutura arquitetônica da Pinacoteca. Mas, por exemplo, tinha uma sala de livro, onde os livros eram livremente manipulados numa mesa que você sentava, sabe? Então, assim, eu fui, claro que eu fui, eu tinha uma estrutura para trabalhar ali, mas, assim, eu não queria também fazer uma narrativa muito fechada ou muito blocada, como algumas vezes a gente vê nas exposições. Então, eu tentei fazer uma coisa que era assim, à medida que você avançava numa sala, você ia acumulando coisas da sala anterior, uma coisa ia entrando na outra. Tanto que, assim, por exemplo, as primeiras salas, a primeira sala se chamava Entre Realidades e Artifícios, a primeira e a segunda, fechando mais caro, anos 70. Aí a terceira sala se chamava Artifícios e Narrações. Aí a próxima sala era Narrações e Gestos. Ele ia num trabalho acumulativo, parece assim que os trabalhos iam se acumulando até, então, finalizar finalizar, entre aspas, numa sala de projeção. Então, assim, foi um trabalho que me deu até uma... Como é que eu vou te dizer? Os anos de formação no meu doutorado, com o Diário Contemporâneo e com o trabalho da Pinacoteca e outras coisas, eles me deram um gosto muito grande pela importância das instituições, dos museus, dos acervos, sabe? eu tenho um gosto por isso, eu gosto muito de ver exposição, eu gosto muito de estar dentro de um espaço de expositivo, eu gosto muito. Às vezes eu penso assim, ah, eu sou curador independente, mas eu gostaria de ser um curador dependente, sabe? Assim, tipo, ter uma instituição que me contratasse, porque eu acho assim que você tem uma possibilidade de construir uma coisa e eu batalho muito para que as instituições sejam do público mesmo, a gente não pode recusar as instituições, a gente tem que somar elas a nossas novas experiências urbanas, externas e tal, então, por isso que eu acabo me atendo um pouco em alguns movimentos e tal, daqui, defendendo as instituições, então, assim, foi realmente um aprendizado muito grande e que eu estou tentando cada vez mais aplicar nos processos de transformação do diário contemporâneo. Agora, muito bacana te ouvir e muito perceptível o seu prazer também em falar sobre esse processo de concepção de uma exposição como essa que lidava com um acervo específico e também teve essa liberdade de poder cruzar a coisa do acervo e pensar, acho que, enfim, é sempre um bom desafio olhar para uma coleção de coisas, de objetos, de imagens que a gente não compôs e tentar repensar essa lógica disso. Agora, eu queria terminar, antes de a gente partir para as imagens que você trouxe, com uma pergunta que eu deixei para o final propositalmente, que acho que tem a ver um pouco com tudo que você disse. Quando você foi se apresentar no começo, você falou, ah, eu sou professor, pesquisador, etc, etc, curador e tal. Eu queria que você falasse um pouco qual é a importância da educação para o seu fazer, porque eu acho que é muito bonito no discurso dos curadores que eu tenho entrevistado, que são professores, me parece ter um comprometimento muito perceptível com a pesquisa. E, claro, você é uma pessoa que dá aula, que orienta, que participa de banca, então, eu quis mesmo deixar para o final que você falasse um pouquinho como é que você vê esse cruzamento de educação-curadoria. Até que ponto, já perguntei para várias pessoas, todo curador não é também ou não deveria ser também um educador? Eu acho o seguinte, por exemplo, eu acho que se eu trabalho com atividades curatoriais, com processos curatoriais, é porque, antes disso, eu sou um pesquisador, e eu trouxe disso um pesquisador em arte que me levou a um trabalho curatorial. Eu tenho dado disciplinas na graduação voltadas à questão da crítica e da curadoria de arte, e tenho trabalhado muito com os meus alunos isso, e esse ano de 2020 foi um ano péssimo. A gente teve muita aula remota e ainda vai dar, é muito cansativo, mas eu tive momentos muito prazerosos, porque, de ver que alguns alunos estavam, digamos assim, participando de uma maneira muito pespicaz as discussões todas da arte. E acho também o seguinte, é só a educação, Rafael, que vai fazer com que o nosso povo compreenda que a arte não é uma coisa para se deleitar apenas ou para ser contemplada ou ser um entretenimento, sabe? Eu acho assim que só a educação vai poder fazer com que a gente perceba que a arte é um modo de vida, é um modo de pensamento, a arte é um processo de conhecimento, claro, sem tirar dela o deleite, a contemplação, o bem-estar, enfim, mas a arte é só a educação e acho que a gente vive num país que a arte, até aqueles que admiram a arte, parece que admiram como ela sendo um elemento decorativo. Eu tenho, eu vivo esse problema, vou dizer, claro que com graus diferentes, não tão graves, mas eu percebo um pouco isso estando num programa transdisciplinar, né? Por exemplo, eu e mais um colega somos a cota arte num programa chamado Comunicação Linguagens e Cultura, né? E, às vezes, a gente sente realmente que a gente ainda está sendo tratado como um momento de bem-estar, né? Porque a arte parece que ela cumpre somente esse papel. Então, eu acho que só a educação vai nos tirar desse, como é que se diz, desse afastamento da arte como um bem cotidiano e comum, né? Eu acho que esse talvez seja uma das valas, assim, que a gente precisa resolver, que a gente está sempre apartado, né? Então, assim, eu vejo que a única ferramenta é isso, é a possibilidade da educação, em todas as esferas, né? Não só nas escolas, mas os projetos artísticos têm que se comprometer com o processo educativo, os museus, os projetos independentes e a própria formação, né? O estudo, né? Eu acho que é isso. É isso. Abriu aí? Abri. Abriu. Queria que você contasse, então, para a gente, escolheu três frames, Três imagens. Queria que você falasse por que que esse filme, essas imagens, são importantes para você. É, o Passageiro, a profissão repórter do Michelangelo Antonioni, foi um dos filmes que eu assisti com 14 anos na sala da minha casa, sendo projetado por um projetor de 16 milímetros, né? E sendo promovido pela minha mãe, que fez essas sessões de cinema, e foi um filme que me instigou profundamente. Eu, no primeiro momento, obviamente, com 14, 15 anos, eu posso dizer também que eu não entendi absolutamente nada, mas depois eu fui percebendo que eu entendi absolutamente tudo, porque a compreensão está por meio das imagens. Essa cena aí é uma cena que a Maria Schneider está num carro conversível e ela parece que tem uma série, tem uma sequência que ela está ali sentindo o vento, o carro está em movimento e ela está sentindo uma liberdade, digamos, escapando de uma situação. Quem está dirigindo o carro é o Jack Nicholson, que está na outra imagem. Então, isso é um momento também de suspensão do filme, de uma leveza, desses personagens que estão fugindo das suas próprias identidades formatadas. É outra imagem, é outra imagem. É outra imagem. É o conversível. Também tem uma imagem aí que é ele fazendo, não está aqui, obviamente, que eles estão num teleférico e ele faz um gesto de voar também. Então, é um pouco análogo a esse gesto dela no carro. Esses personagens estão se desgarrando de uma situação ou de confinamento ou de uma identidade que já foi pré-estabelecida, de uma situação perigosa. E é um filme que me marcou bastante, porque acho que ele foi um filme que me formou completamente como artista. O meu trabalho como artista, aí eu vou falar, o meu trabalho como artista, ele adquiriu nas últimas décadas, na última década, um sentido muito narrativo, de combinações de imagens. Eu me apropriei também de imagens, de filmes, de pinturas. Quer dizer, eu comecei a perceber cada vez mais que a fotografia não era uma imagem única, era a potência de uma narrativa, de uma escrita. E eu vejo que a cada momento que eu trabalho, quando eu resolvo trabalhar como artista por meio da fotografia, esse filme e outros, obviamente, mas esse filme está ali funcionando como um parâmetro poético, estético. Ele é uma aula de cinema, ao mesmo tempo também ele tem passagens muito emblemáticas da história do cinema contemporâneo, câmeras que não têm corte, plano sequência sem corte, e, ao mesmo tempo, o charme dos anos 70. Eu sou louco pelos anos 70. Talvez seja uma memória de infância, a cor dos anos 70, que talvez nem seja a cor dos anos 70, são a cor dos filmes dos anos 70. É a cor da película, mas esse desprendimento, talvez, dos anos 60, 70, tem muito a nos dizer para reconfigurar, talvez, o mundo do século XXI. E eu sou apaixonado pelos atores de cinema, pelas atrizes de cinema. Então, o ambiente, a atmosfera quase que muito fluida desse filme, muito silenciosa, também me deu aquela compreensão do cinema da incomunicabilidade, que é o cinema do Antonioni, e que me fez compreender o tipo de fotografia que eu queria também exercer como artista, pensar como artista. e também essa ideia, aí pode colocar na outra imagem, ele é um filme que é uma aula de cinema, então, o quadro dentro do quadro e o quadro fora do quadro. Então, esse filme me motiva, me mobiliza até hoje. Eu poderia falar de vários outros, alguns outros, mas eu fico aqui com o passageiro profissão repórter do Antonioni como o meu filme de cabeceira e das minhas sessões de cinema quando eu tinha 14 anos dentro de casa. Mariano, vamos aqui para a pergunta surpresa? Então, como eu te expliquei, a cada sete curadores eu giro essa pergunta e está sendo aqui hoje o curador número 108 que eu estou entrevistando. Então, é uma pergunta que ela, enfim, é muito simples e acho que de certa maneira você tocou em alguns aspectos que vão de encontro a ela. Então, eu queria te perguntar assim, entre a experiência de organizar um seminário em que você possa convidar as pessoas, pensar a programação, etc. e tal, e organizar um livro, onde você pode também selecionar os textos, os autores, etc., qual das duas experiências ou possibilidades, digamos, te dar mais prazer ou se preferiria fazer e por quê? Olha, é uma pergunta que me pegou de supetão, mas, assim, eu poderia dizer, ah, eu não sei responder os dois, mas eu vou responder em cima de uma experiência que eu estou tendo agora, né, e por coincidência é uma coisa que eu não falei ainda. Eu ficaria com um livro onde talvez eu tivesse um ritmo, pudesse exercer um domínio maior sobre o meu ritmo, tá, porque um seminário, ele envolve, enfim, pessoas, convites e tal para lá, embora eu adore porque a gente elabora, mas eu acho que um seminário é difícil você fazer sozinho e eu explico o porquê. Nós estamos num momento muito importante de mudanças no Diário Contemporâneo, mudança na qual eu não sou mais o curador das mostras, digamos assim, da mostra dos selecionados e premiados, porque eu acho que não dá para passar mais dez anos eu assinando sozinho uma coisa onde eu posso trazer curadores convidados, compartilhar curadorias e processos, como foi o caso dessa primeira edição da segunda década, foi o caso da Roselina Kagawa, que curou a exposição a partir do romance do Rubem Fonseca, que foi um mote criado por mim, obviamente. Então, e foi a primeira edição que eu construí pela primeira vez um comitê científico que discute junto comigo os eixos de discussão das programações de palestras, encontros, conversas, porque eu estou exausto durante dez anos. Primeiro, exausto fisicamente, mas eu não tenho competência para sozinho fazer sempre uma curadoria com mais de 25 artistas e elaborar sozinho uma programação, digamos assim, de palestras e tal, com a mesma qualidade, o mesmo vigor que eu fazia dez anos atrás. Eu acho que a gente está num processo de compartilhamento mesmo. O mundo está mostrando isso para a gente. Então, a nossa mudança a partir de agora é criar uma estrutura de compartilhamento tanto curatorial como pensamento. Então, na tua pergunta, eu preferia ficar com o livro, talvez porque esse livro eu pudesse ter um domínio maior na seleção, num trabalho até mais solitário, mas mais controlado nesse sentido. Mas eu gosto dos dois, entendeu? Gosto de pensar, mas eu não estou me sentindo mais capaz de elaborar sozinho eixos de discussão que eu considero tão importantes para o projeto e para a formação. Maravilha, ótimo. Mariano, te agradeço por que tempo, disponibilidade, interesse. Foi, enfim, muito bacana aprender mais sobre o Prêmio Diário Contemporâneo, mas, óbvio, muito mais que isso sobre a sua trajetória também. É muito tempo trabalhando com artes visuais, se pensar que você entrou no Fotoativo em 82, como você falou, a esquilografia desde os 15 anos, são aí o quê? 40 anos já fazendo arte, mais de 40 até, e na curadoria também, mais ou menos por aí. Então, enfim, queria te agradecer, expressar aqui a minha admiração. Acho que muito que você falou sobre pesquisa e educação, eu compartilho totalmente, sem esse interesse pela história. E queria também, é claro, dizer que é por trabalhos como o seu, e não só pelo seu, mas de outras pessoas da sua geração, que é uma nova geração também, uma geração mais jovem, digamos assim, e os curadores seguem trabalhando e seguem trilhando. Então, queria só te expressar aqui a minha admiração, de agradecer por tudo e agradecer pela entrevista também. Eu queria também agradecer, Rafael, a lembrança, enfim, porque, afinal de contas, a gente está aqui num outro ponto, né, do país, né, e trabalhando também em diversas formas, e acho também admirável esse banco de relatos aí, é muito fôlego, né? É ter muito fôlego para fazer isso. Enfim, eu só tenho a agradecer também a oportunidade para contribuir nesse processo de pesquisa teu. Maravilha. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Bom, para quem assistiu esse vídeo até aqui ou escutou o podcast, né, essa foi uma entrevista com o Mariano Clautal, que é curador que vive em Belém do Pará. A gente lembra, então, que há dezenas de outras entrevistas com outros curadores e curadoras nesse canal e também, enfim, acessíveis via YouTube, via Spotify, via outras plataformas de podcast, Instagram, Facebook, enfim, estamos vendidos a todas as redes sociais possíveis. Então, é isso. Obrigado pela presença virtual e até uma próxima. e aí,